Salve, salve, galera! Aqui é o Rosa e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Guerra. Galera, hoje a gente vai evoluir, evoluir e evoluir, certo? Precisamos estar à altura do bando do Forevinho, então hoje a gente vai fazer um montarel de coisas, espero que a gente dê conta de fazer tudo, e é nóis, galera! Se inscreve no canal, já deixa o seu gostei e bora jogar! Bom, galera, como eu falei, vamos que vamos! Primeira coisa que eu quero é organizar isso aqui, porque eu não tô mais aguentando, velho! Não tô mais aguentando, certo? Eu tenho vergonha de falar isso! Ah, outra coisa, deixa eu mostrar a skin pra vocês, ó! Ó a skinzona, boladona! Né, Nerdy House Hacker, fi! Mexe comigo não, ó! Agora eu tenho um bracinho de gelo aqui também, ó! Brinks? É só Brinks, é só a skin! Vamos lá, vamos guardar isso aqui! Andar com o escudo, mano, eu vou andar assim 100% do tempo! E outra, essa armadura aqui nem é a boa, hein? Nem é a boa, hein? Não tem encantamento, não tem nível, não tem nada! Vocês vão ver quando eu fizer a boa mesmo! Mas vamos lá, galera! Deixa eu tirar esse cara daqui, e essa mesa aqui também... Essa aqui eu vou tirar, tô quebrando mesmo! E a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um buraco aqui, fazer uma sala ali dentro, colocar os baús com o Simple Storage ali dentro, certo? Eu acho que a gente não tá correndo perigo não, galera! Vamos quebrar aqui, e aqui dentro, agora a gente tem a desassemble, aqui dentro a gente vai fazer uma sala do tamanho dessa daqui! Dois, beleza! E pro lado é um, dois, três! É três pra cada lado! Fazer mais ou menos do mesmo tamanho, que é o seguinte, ó! A gente vai deixar esse espaço aqui pra colocar o craft, esse espaço pra colocar os tubos, e dois pra dentro pra colocar os baús! Vai encher esse aqui de baú, meu amigo! Vambora! E tá feito, galera! Mais uma sala aqui, prontinha, certo? Agora a gente vai ter que deixar essa sala inteirinha fortificada, eu vou fortificar ela, mas eu acho que a gente vai acabar nosso negócio, Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fortificar pelo teto, que é por onde os caras podem invadir, né, mano? Pelos lados também pode, mas pelo teto é o jeito mais fácil, tá ligado? Já tô até dando... falando demais, né, mano? Ah, e precisa de mais diamante! Tá, então vamos deixar esse aqui fechado? Eu tenho aqui duas pedrinhas dessa, né? Fechar aqui, que aqui não consegue entrar, né? Essa sala aqui é a sala forte, ó, o cofre forte! E vamos ver se a gente acha mais dois diamantezinhos pra concluir lá, porque só vamos poder colocar os baús lá quando a gente tiver, com a sala totalmente fortificada, tá ligado? Bom, galera, conseguimos aqui os diamantes que a gente precisava, só que eu não vou fazer um negócio pra fortificar por enquanto não, galera, mas é melhor a gente fazer uma sementinha dessas daqui, tá ligado? Então vamos lá! Eu deixei aqui fazendo aqui, ó, quatro diamantes, beleza? E a gente vai fazer a semente dos diamantes, mano, que nada mais nada menos do que... Supremium, galera! A gente precisa de Supremium, tá ligado? A gente conseguiu aqui 16 dessa Imperium Essence, e aqui as quatro Supremium Essence que a gente precisa, certo? Pra gente ter diamante infinito. E agora a gente coloca a Supremium Essence, e finalmente a gente tem diamantes infinitos. Ave Maria! Demorou, mas conseguimos, galera. Olha que maravilha! Olha que maravilha essa semente! Tier 5, já! Tá maluco? E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai replantar. E aqui a gente consegue fazer a sementezinha que falta, galera, porque a Fireland que a gente precisa vai uma semente dessa vermelhinha aqui, ó. Enxadinha na mão, Dirtzinho, e a nossa Supremium Essence. Pra fazer a Fireland, a Farmland, galera, é mais fácil que só precisa de uma essência, tá ligado? Agora sim, a gente vai conseguir replantar aqui nosso querido Diamond. Vamos ter diamantes infinitos. Oh my God! Cresce, plantinha! E finalmente, galera, depois de cavar mil blocos do portal do Nether, a gente conseguiu achar umas coisas muito boas, cara. Achamos Crimson, certo? Achamos também Zircon, que é uma gema do Silent Gear. Uma gema muito boa, diga-se passagem, tá ligado? E também tem aquele Spark ali, ó, que dá pra dar, colocar na arma, o raio, galera. Soltar raio. Mano, esse aqui vai ser bom. E a gente também achou também Ancient Dribbs, galera. Ancient Dribbs, Dribbs, Drobbs, Dribbs. A gente precisa colocar nossos baús ali na outra sala, e aqui colocar máquinas. E a gente precisa reforçar isso pra não correr nenhum risco. Lembrando que o teto e a parede do fundo já estão. Falta só o chão. Outra coisa, aproveitar que esse cara aqui tá cheião, vamos pegar uns blocos que eu deixei separado aqui, onde foi que eu deixei. Esse aqui, ó, Andesit. Vamos ver se a gente consegue fazer essa porta que abre com o olho, certo? Que é muito legal, muito interessante, pra gente não precisar se preocupar mais, né, mano? Aí, beleza. E agora a gente vai colocar esse aqui, e finalmente a gente tem uma porta que abre com o nosso olhar, mano. E eles vão abrir com... a nossa retina. Não precisa mais digitar código. Ai, que maravilha. Hello, Nerdy House. Hello, my friend. Hello, motherfucker. Os baús, galera, vamos fazer o seguinte. Aqui é a caixa, aqui é os fios. Vamos colocar o baú em tudo aqui. Beleza, galera, já levei tudo pra lá. Mas, como eu acho que a gente vai chorar sangue pra tirar aquilo ali dali, vamos fazer logo os negócios, cara. Pronto, temos um pouquinho de cabo. Agora a gente vai fazer essa caixa. Pronto, vamos craftar primeiro o Storage Request. E aqui a gente vai fazer esse cara aqui, galera. Eu acho que é só esses dois aqui mesmo. A gente vai colocar um aqui, e o outro aqui em cima, certo? E a gente já tem o Simple Storage funcionando. E vou fazer... Vou passar os cabos agora. Vamos ver se já conectou. Conectou. Vou fazer mais cabos. Vou fazer mais cabos. E agora a gente vai lá fora buscar mais madeira que a gente tá precisando. Outras coisas também que eu quero fazer é domar alguns bichos. Eu quero domar alguns bichos pra levar lá pra base, lá, pra usar. Nossa, eu vou colocar um matador aqui. Eu vou matar todos vocês. Ah, mas vou. Ah, mas vou. Eu vou colocar um matador aqui. Eu vou matar geral. Vou matar todos vocês. Vocês vão ver. Vocês vão se arrepender de ter virado vampiro, seus vagabundos. Sai, 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 sai. Nem vem, mano. Nem vem, mano. Sai fora. Não, 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 aí não. Aí não, moço Mike. Aí não, moço Mike. Cara doido, muito doido. Ah, mano. Ah, eu tô aí lá. Nossa, o Mike é muito doido, velho. Pronto, 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 pronto. Vamos aqui fazer uns baúzinhos, né? Porque agora eu aprendi que a gente tem que fazer aqui, ó. Aí eu pego aqui e beleza. Esse aqui dá, GG. Porque o mod não aceita outro baú. Tudo conectado, tudo filé. E é isso aí, cara. Agora é só colocar aqui nossos reinforced, certo? Fechando aqui, bonitinho. E a ideia é colocar aqui, colocar a lever. Quando a gente sair, a gente tranca. E aqui a gente abre e tem acesso ao nosso sisteminha. Essa lever, só eu posso mexer. E esse negócio aqui, só eu posso mexer. E vamos arrumar isso aqui agora, galera. Só isso que eu quero. Uma hora depois. Aí, galera. Beleza. Tá tudo organizado aqui. Agora a gente vai fazer outra sala, igual a essa, reforçada ali no canto. Pra gente colocar a nossa auto-moção e farmzinha de Mystical. Eu quero muitas sementes de tudo, certo? Eu já separei aqui todas as sementes que a gente vai fazer. Emerald, Netherite, Blaze, Experience Seed, Lab, Gold, Osmium, Final Obsidian, Enderman, Steel, Nickel, Invar, Brass, Silver, Lead, Redstone e Copper. Tudo isso? Bom, vamos lá, galera. Vamos começar pelos tier mais baixos. Tier 2, que seria Cobre, Redstone, Lead, Tier 2 e 3. Vamos lá. Aqui você já conhece o processo. Facinho. Coloca 4 desse Prudential e 4 Cobre. Vamos ver se esse Cobre aqui dá certo, né? Então é isso, galera. Vamos fazer todas as sementes aqui, certo? E vamos instalar elas ali no fundão. Bom, galera. Tá quase tudo pronto aqui, ó. Já fiz várias sementes, certo? Falta algumas ainda, que são tiers mais altos. Mas logo, logo a gente vai ter elas. O que a gente quer fazer? Eu quero colocar essa wheystone lá no Nether. Pra gente não precisar mais usar aquela negócio ali. Não é tão interessante pra nós. Então, vamos andar até onde a gente andou ontem. E fazer a nossa cabaninha do portal lá. Porque lá é mais interessante pra gente explorar, tá ligado? A gente vai correr até lá rapidão a milhão. Aqui, galera. O que a gente vai fazer é um buraco. Fazer uma cabaninha aqui, tá ligado? Pra gente ter nossa wheystone segura aqui no meio do Nether. Pra lá, a gente não foi ainda. Beleza. Vamos colocar aqui as cabos pra fazer o mesmo esquema que eu tô fazendo lá. Certo? E agora a gente vem fortificando tudo. Beleza. A cabaninha tá pronta, hein? Trouxe só uma porta. Trouxe só uma porta. Devia ter trazido duas, mas tá bom. Agora é só fortificar aqui. Pra gente não perder esse spawner daqui, cara. E acesso Nether Secreto 1kk. Esse 1kk significa mil blocos de distância, galera. Quebra o portal do Nether. Porque eu não quero mais nenhuma surpresa. Não quero ninguém vindo de lá. E agora vamos testar. Funcionando perfeitamente. Cara, essa porta não fecha, mano. Outra coisa. No começo do vídeo, a gente pegou os Crimson Ores, certo? Mas vamos fazer aqui, galera. Por quê? Porque a gente já consegue fazer uma mesinha muito interessante, tá ligado? Que é interessantíssimo. É essa mesa aqui, ó. A Salvager. Ela pode quebrar os itens de volta e trazer pra nós. Ela é quase que um craft, tá ligado? Um craft table, certo? Tá na mão. Essa máquina aqui, o interessante dela. Ela consegue descraftar as coisas, tá ligado? Isso aqui, essa mesa aqui, galera. O que que ela faz? Ela desmonta as paradas, tá ligado? Beleza. Vamos ver se a gente consegue fazer o material grader, galera. Pra começar a classificar nossos materiais, tá ligado? Bom, galera. A gente vai classificando os materiais. Como eu falei pra vocês, ó. Aqui a gente tem o rank A do Steel. E aqui vai fazer o C, ó. E a gente vai classificando infinitamente. Até conseguir o rank que a gente quer. Ó, maravilha. Pegamos um SS, cara. Pra efeito de comparação. Olha aqui o SS contra o S. O A, o A, o A. Ó o armor. Vai pra 23. Olha o damage. 4.6 pra 4.2. Mano, muito bom, cara. Muito bom. Bom, galera. Depois de muito aqui trabalhar tentando as sementes. A gente conseguiu quase todas. Mas ainda falta de XP e de Netherite, galera. Essas duas vão ficar pro próximo vídeo, certo? Além disso, a gente vai também entrar no mundo dos encantamentos, galera. Porque as nossas coisas, nossas armas e armaduras sem encantamentos, elas são muito fracas em comparação a dos nossos adversários. E é isso. Vai ficar pro próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei, se inscreve. Beijo pra vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! Tchau, tchau.